Êxodo 14 Para que os persiga e serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército. E saberão os egípcios que eu sou o Senhor. E eles fizeram assim, sendo pois anunciado ao rei do Egito que o povo fugia, mudou-se o coração do Faraó e dos seus servos, quanto o povo disseram, Por que fizemos isso, havendo deixado Israel para que não nos sirva? E aprontou seu carro e tomou consigo seu povo e tomou seiscentos carros escolhidos, e todos os carros do Egito e os capitães sobre todos. Porque o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, para que perseguisse os filhos de Israel. Porém os filhos de Israel saíram com alta mão e os egípcios perseguiram-se, todos os cavalos e carros de Faraó e os cavaleiros e o seu exército. E alcançaram-nos acampados junto ao mar, perto de Piaerote, diante de Balzefon. E aproximando-se o Faraó, os filhos de Israel levantaram-se os seus olhos, eis que os egípcios vinham atrás deles e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor e disseram a Moisés, Não havia ciprucos no Egito para nos tirar de lá? Para que morramos nesse deserto? Porque nos fizeste isso, fazendo-nos sair do Egito. Não é esta a palavra que te falamos no Egito, dizendo, Deixai-nos que servamos aos egípcios, pois melhor nos for a servir os egípcios do que morremos no deserto. Moisés, porém, disse ao povo, Não temais, estai quietos, e veja o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque aos egípcios que hoje vistes nunca mais os tornareis a ver. O Senhor pelegerá por vós e vos calareis. Então disse o Senhor a Moisés, Por que clamas a mim? Diz aos filhos de Israel que marchem. E tu levanta tua vara e estende a tua mão sobre o mar, e fende-o para os filhos de Israel que passem pelo meio do mar em seco. Eis que endurecerei o coração dos egípcios, eis que entrarão atrás deles, e eu serei glorificado em faraó e todo o seu exército, nos seus carros e nos seus cavaleiros. Os egípcios saberão que eu sou o Senhor quando for glorificado em faraó, nos seus carros e nos seus cavaleiros. E o anjo de Deus que ia diante do exército de Israel se retirou, e ia atrás deles também, a coluna da nuvem, se retirou diante deles e pôs-se atrás deles. E entre o campo dos egípcios e o campo de Israel, e a nuvem era trevas para aqueles, e para clareava a noite, de maneira que toda a noite não se aproximou um do outro. Então Moisés estendeu sua mão sobre o mar, e o Senhor fez retirar o mar por um forte vento oriental toda aquela noite, e o mar tornou-se em seco, e as águas foram partidas. E os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas foram lhes como um muro à sua direita e à sua esquerda. E os egípcios os seguiram, e entraram atrás deles os cavalos de faraó, e os seus carros e os cavaleiros até o meio do mar. E aconteceu que na vigília daquela manhã, o Senhor, na coluna de fogo e da nuvem, viu o campo dos egípcios, e alvoroçou o campo dos egípcios. Tirou-lhes as rodas dos seus carros, e dificultosamente os governavam. Então disse os egípcios, Fugiam-os da face de Israel, porque o Senhor pôs ele e espelhei de acordo dos egípcios. E disse o Senhor a Moisés, Estende a tua mão sobre o mar, para que as águas tornem sobre os egípcios, sobre os seus carros e sobre os seus cavaleiros. Então Moisés estendeu sua mão sobre o mar, e o mar retornou à sua força ao amanhecer, e os egípcios, ao fugirem, foram de encontro a ele, e o Senhor derrubou os egípcios no meio do mar. Porque as águas tornando, coberam os carros e os cavaleiros de todo o exército do faraó, que os haviam seguido no mar, e nenhum deles ficou. Mas os filhos de Israel foram pelo meio do mar seco, e as águas foram-lhe como um muro à sua mão direita e à sua esquerda. Assim o Senhor salvou Israel naquele dia da mão dos egípcios, e Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. E viu Israel a grande mão que o Senhor mostrar aos egípcios, e temeu o povo do Senhor, e creu o Senhor em Moisés e seu serro. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.